A CSN existe no mercado há 20 anos, nós trabalhamos com a fabricação de software para gestão do varejo. Este ano, a novidade aqui para a feira, para a Autocom, são essas novas funções de venda fiscal. O SAT, que vem em substituição aqui no estado de São Paulo, a OECF, e a nota fiscal do consumidor de eletrônica, que está entrando em todo o território nacional. Então, esse acaba sendo o foco, é tecnologia nova, totalmente ligada à venda de varejo. O nosso sistema se chama Connect Store e ele é comercializado em todo o Brasil através de parceiros, das nossas revendas credenciadas. Para ver a listagem nossa de revendas, é só entrar no site www.acsn.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL